Oi gente, eu sou a Duda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer outro ASMR porque vocês gostam bastante Então, hoje eu escolhi aqui alguns objetos pra mostrar o vídeo Pra fazer alguns barulhinhos pra vocês e espero que vocês gostem Eu não tenho microfone profissional, então vou usar esse daqui mesmo e depois aumentar mais o som na edição Espero que fique bom igual os outros, eu acho que ficou Mas enfim, é isso, se você não me segue no Instagram, no Instagram, no Instagram e no TikTok também E agora, bora pro vídeo Então, vou começar com essa escova aqui, eu já tirei os cabelinhos que estavam nela E eu vou começar fazendo tapping, olha, ela é bem pequenininha Do tamanho da minha mão, praticamente Praticamente E aí Aqui E aí Aqui Eu não vou pentear meu cabelo Porque ele é meio do lado E se eu pentear vai ficar muito alto Enfim, vocês entendem? A minha irmã ganhou essa escovinha aqui da minha avó E a minha avó disse que é bom pro cabelo da minha irmã Aí eu peço que vocês relevem minhas unhas também Porque tá toda descascando Eu voltei do sítio esses dias E aí descascou tudo Mas enfim, então essa escovinha aqui Eu não vou escovar meu cabelo Porque senão vocês já sabem, né? Meu cabelo é meio do lado, vai ficar muito ruim E vocês já sabem como é que é cabelo ondulado Cabelo cacheado, não pode escovar quando tá seco Bom, agora eu tô com esse papelzinho aqui É uma ficha E eu peguei Essa caneta aqui E esse marca-texto Pra poder desenhar na folha Enfim, escrever qualquer coisa Então eu tô com essa caneta aqui Nantim preta 08 E esse marca-texto aqui Deve estar pelo verde Vou pegar esse caderno aqui De apoio E aí Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora eu vou passar um creminho aqui na minha mão e tô com esse hidratante aqui da Nivea. Eu devia ter passado ele primeiro, né? Mas tudo bem. Bom, agora eu vou passar um creminho aqui. Bom, agora eu vou passar um creminho aqui. Eu vou passar um creminho aqui na minha mão. Eu vou passar um creminho aqui na minha mão. E eu também tô aqui com um perfumizinho. Não faz barulho. Será que ele acabou? Não. 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 Bom, agora eu vou botar esse caderninho aqui Pra fazer mais barulhinhos pra vocês Bom, agora os meus objetos acabaram E eu vou continuar aqui o vídeo fazendo alguns barulhos Não sei, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui Na minha opinião, os barulhos de mão são os melhores A sombra Bom, eu espero que você já esteja dormindo Se você ainda estiver acordado, você pode comentar Planta, porque tem alguns aqui Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque tá tudo verde Mas eu espero que você esteja dormindo Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco curto Mas eu vou tentar fazer SMS maiores Antes da edição aqui tá com 15 Mas enfim galera, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Se tiverem gostado, deixem um like e se inscrevam aqui no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo pra gente chegar nos 60 mil inscritos Me sigam no Insta também, que é E o meu TikTok também é E se você chegou até aqui, você pode comentar Planta e deixar mais 10 vídeos nos comentários Mas enfim, é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau